Esse com certeza é o veículo de frete mais descolado que você viu até agora Conheçam o novo integrante aqui da Tuning Parts, a gente comprou essa Kombi Pra poder levar coisas pra lá e pra cá, pra poder transportar caixas Ela tem alguns defeitos, ela tem algumas batidinhas, algumas coisas Eu acho que os amassadinhos que ela tem são tão sutis que vocês nem vão conseguir ver na câmera Mas tem uns coquinhos, tem algumas coisas Olha só o interior dela como é que tá, um pouco judiado, mas bem bom pra uma Kombi Ela já era usada como furgão, então já tem aqui as proteções nas laterais A gente ainda não fez nada nela, a gente comprou do jeito que vocês estão vendo aqui Olha só, aqui atrás tem uns enfrujadinhos, tem algumas coisinhas Mas eu acho que ela tá em ótimo estado, cara, eu acho que ela tá muito boa mesmo Vamos conferir se ela tem realmente aquela folga no volante que todo mundo fala Se ela não tiver a folga, a gente devolve porque não é uma Kombi de verdade Vamos ver Eu não vou mexer o volante, eu vou só ver a folga É, é realmente uma Kombi, galera Olha o tamanho da folga no volante, cara, incrível E olha que essa daqui é modelo 2012, vocês conseguem até perceber pelo painel Nossa mãe, haja coração Primeira modificação que a gente vai fazer no novo integrante da Tune Parts A gente tá colocando vidros e travas elétricas e talvez um som também O Junior veio aqui ajudar a gente a instalar tudo Era muita coisa pra gente instalar, então ele veio ajudar aqui pra gente fazer tudo rapidão E o interior da Kombi vai virar outro depois disso, ó Tem até alarme com controlinho, com sensor volumétrico Nossa, vai ficar... vai ficar praticamente um Rolls Royce isso aqui, cara O kit de vidro elétrico que a gente vai colocar é daqueles bem simples Que inclusive o copinho que você controla os vidros encaixa diretamente no buraco aqui que tinha a alavanca Então você não tem que cortar nada, é bem tranquilo Ele é praticamente plug and play, vem com motorzinho, vem com um novo anteparo É bem de boa de instalar, se você quiser instalar em casa você consegue Olha só que legal, galera Terminamos a instalação do alarme dos vidros elétricos Então agora, se a gente destranca a Kombi Aperta na estrelinha Ela abaixa os vidros automáticos, cara Que da hora E aí se você tranca Ela sobe os vidros automáticos Nossa, mãe, mas essa Kombi tá muito tecnológica Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o vidro aqui dentro Olha só que legal Vidro elétrico Com dois cliques você consegue subir automático e descer automático Do outro lado lá Usou só furos originais, então não teve que furar em nenhum lugar o forro de porta A gente também colocou um sonzinho super legal Quando você abre a porta, o sonzinho já liga E colocamos uma anteninha também Essas coisas ajudam demais no dia a dia Você poder fechar a porta, ir embora e trancar de longe Não se preocupar com os vidros É muito bom no dia a dia, ajuda demais Rodas de Porsche, galera Olha só que da hora O que vocês acham? Vocês acham que vai ficar legal na Kombi? Cara, eu acho que vai ficar incrível Eu acho que essa roda combina demais com a Kombosa Tô muito animado pra ver Instalado Levamos a Kombi pra fazer funilaria e pintura E lá eles começaram desmontando literalmente a Kombi inteira Como a gente ia pintar tanto o exterior quanto o interior Eles desmontaram tudo Tiraram os bancos, tiraram o painel, forro de porta Desmontaram tudo mesmo Eles desmontaram até o capôzinho que tem ali atrás da Kombi Pra poder fazer um serviço bem feito Depois que eles desmontaram, eles tiraram todos os amassadinhos que tinham Tiraram tudo Ela ficou lisa, lisa, lisa Aí eles fizeram a pintura da parte de baixo de cinza Mas eles também pintaram o branco de novo Porque não ia ficar muito legal se a gente deixasse o cinza novinho E aí o branco antigo, mais riscado Já tava meio amarelado, inclusive Então eles pintaram tudo por fora E também pintaram tudo por dentro Pra deixar ela como nova Todo esse processo demorou mais ou menos um mês Mas agora ela já tá aqui na garagem do estúdio E eu vou mostrar pra vocês Cara, tá muito da hora, mano Se prepara pra revelação da Kombi Em 3, 2, 1 FUGE! Olha que da hora que ficou, cara Ficou muito massa Olha só que detalhezinho legal aqui nos faróis de milha Esses faróis de milha da Hela E eles funcionam mesmo Eles funcionam mesmo Colocamos esse pisca cinza Que também completou a frente E eu acho que o que mais ficou legal É que a gente pintou a grade também A grade da cor da Kombi Ficou incrível Como vocês podem ver também Colocamos as rodinhas de Porsche já E olha só Eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Se a gente precisar fazer alguma viagem com a Kombi algum dia Precisa de iluminação Olha só A capinha sai O farol de baixo funciona E é muito forte E aí depois dá pra colocar a capinha de novo Manter ele Mas no geral O projeto ficou incrível As rodas completaram o visual da Kombi Com certeza Eu acho que a gente vai ter que dar uma rebaixadinha nela O que vocês acham galera? Deixa aqui nos comentários Se você acha que a gente tem que rebaixar Eu acho que a gente tem que rebaixar Só um pouquinho Só pra não ficar com uma espação gigante aqui E a roda de trás ficar um pouco mais escondida Que nem é na Kombi normalmente A gente tirou todos os amassados do teto A gente tirou todos os coquinhos Tudo mesmo O pessoal da funilaria foi perfeito Eles fizeram um trabalho fenomenal Uma coisa legal também Aqui na traseira A gente colocou as luzes também Ao invés de laranja É cinza ali atrás Que também completou aqui O look da traseira Olha só que da hora que ficou Repintamos o para-choque de branco Cara Teve muito, muito trabalho Pra fazer nessa Kombi Mas eu acho que agora Ela é A Kombi de firma mais da hora Que você viu Cara Eu não sei Foi a Kombi de firma mais da hora Que eu já vi Olha só como é que ficou o interior Um detalhe super legal Que a gente fez O painel dela é pintado Do mesmo cinza Da parte de fora Exatamente o mesmo cinza Então Eu não sei Deu uma modernizada Ficou super legal A gente também repintou o chão E aí colocamos um tapete Pra não ficar muito riscado Porque essa parte aqui Que o pé batia Tava super, super riscada Super judiada E aí fizemos tudo novo Pintamos tudo novo Eles desmontaram tudo lá Deixa eu abrir a porta lateral aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Ela tá novinha 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 Parece que saiu ontem Da Volkswagen Até colocamos um tapetinho ali Bem legal Eu acho que a gente vai Acabar fazendo um tapetinho Aqui pra essa parte Angulada Pra não riscar de novo Mas agora eu acho que ela É digna de ser um veículo De transporte da Turing Parts Manda Manda aqui nos comentários O que você acha Que a gente deve fazer agora Que outra modificação Você quer ver na Kombi O que mais você acha Que a gente pode fazer Que vai ficar da hora Esse aqui foi um vídeo Bem mais curtinho Mas eu queria mostrar o projeto Porque a gente foi gravando Parte a parte E eu achei que o resultado final Ficou incrível Então eu queria montar um vídeo Por isso que eu fiz Se você quiser continuar Assistindo o canal Turing Parts Clique em um desses dois vídeos Eu sou o Theo Amaral E eu vejo vocês na próxima Há doua T observe